Olá, mocos lindos aqui do Youtube, e aqui é Yu, com a mesma roupa do vídeo passado, porque eu tô gravando tudo no mesmo dia Eu tenho essa cara de pau de gravar todos os meus vídeos com a mesma roupa Hoje o vídeo é mentor, ele foi na fase 14, tirando as dúvidas do glamour, então vamos às perguntas A primeira pergunta é, eu preciso fazer alguma quest pra castar glamour ou pintar a roupa? Sim, como tudo nesse jogo você precisa fazer benditas quests E pra você castar o glamour, é uma quest chamada A Self-Improving Man Você pega ela em mordona, com o NPC Wiscard, que é X22, Y6 Você precisa ter level 50, então antes dos 50 você vai ficar sim com roupas feias E no final dela você ganha lá a esquizinha, digamos assim, pra você castar glamour E três pedras de glamour diferentes, nossa foi difícil fazer um segredo de três, né? E pra você pintar a sua roupa você precisa fazer uma quest que fica em mais simples da Lama O nome dela é Color Your World Fica com um NPC Swirgin em X12, Y14, é mais fácil Mas ela é uma level, uma quest level um pouco mais baixa, que é level 15 Ou seja, você pode se vestir mal, mas você pode ainda combinar as coisas Pelo menos isso, né? E você ganha baldes de tinta vermelho, amarelo e azul Mas vocês podem comprar esses baldes tanto em Market Board, quanto em NPC O Retainer pode trazer, tem infinitas formas Como casta o glamour? Como vou saber que cristal usar? Na hora que você, né, entra no Char, Charactor Tem lá os seus slots dos itens que você já está usando, seu equipamento Você clica com o botão direito do mouse Ou você aperta quadrado e vai ter lá, é, colorir, vai ter desequipar Vai ter várias coisas e vai ter lá o glamour Na hora que você for clicar em glamour, vai aparecer um prisma Um triangulozinho que é referente à classe que grafita aquela roupa Por mais que aquela roupa possa não ser grafitada Então normalmente acessórios são feitos pelo goldsmith Eles precisam de um glamour prisma de goldsmith Se você quiser um sapato que ele foi feito por um leatherwork Ou se ele foi feito por um carpinteiro Você vai precisar de cristais diferentes Você não precisa saber de cor Por qual classe, aquele pedaço do set que você quer castar glamour em cima Foi craftado Você simplesmente entra nessa parte do glamour que ele vai aparecer Tipo, você precisa desse cristal e você não tem esse cristal Você decora o nome do cristal, vai no market e compra Se você tiver craftes, você também pode craftar Só que isso a gente detalha num vídeo sobre craftes Quais restrições? O glamour ele tem umas restrições Não são bem chatas Elas são... fazem make sense, tá ligado? A primeira é a sua raça Tem algumas roupas que elas são próprias daquela raça Tipo aquelas roupas iniciais da Mecote, do Aura ou do Lala Não podem ser usadas por outras classes Nem pro glamour Então se você tentar castar um glamour que não é permitido Ele vai continuar com aquela roupa normal E vai ter um aviso em cima Tipo, você não pode visualizar esse glamour Porque ele inflige raça, sexo ou alguma coisa assim O que funciona também pras roupas de sexo específico Tipo, a roupa da Lightning do Snow, do evento da Lightning Returns Homens não podem usar, logicamente, roupa da Lightning E os chars femininos não podem usar a roupa do Snow Se por acaso, você é um char masculino E trocou com fantasia por um char female Você não vai poder usar aquelas roupas Você não vai poder castar glamour em cima Mas tem alguns NPCs que trocam itens do sexo masculino pro feminino e vice-versa Desde que esses sejam de evento E nem todas as roupas são trocadas, tá? Só avisa assim pra eu deixar claro Outra restrição é o level Então, levels de itens acima do seu não podem ser gastados Levels de itens abaixo do seu podem Tem o set level 57 Posso castar glamour do level 53? Pode Pode castar glamour do level 60 sendo um item do level 57? Não pode Então, só esse negócio básico E não pode castar se for um item de uma ou outra classe Uma coisa que aconteceu com meu amigo, por exemplo É que ele tinha castado um glamour numa calça de bardo Bardo Não podia ser usado por maquinistas Apesar de o maquinista e o bardo compartilharem gear Esse glamour que ele usou na calça Era exclusivo de bardo Quando ele trocava pro maquinista a calça mudava Por causa que não poderia aparecer no maquinista Então, classes também Você não pode pegar, sei lá, a roupa do culinário E tentar usar no seu warrior Como sei que o item é colorível ou não? No ícone da roupa Tem uma bolinha do lado quando ele é colorível Essa bolinha, se tiver transparente Quer dizer que aquela roupa não foi pintada até aquele momento Se ela tiver com uma cor específica Quer dizer que ela já tem uma cor por cima Às vezes acontece de você comprar uma roupa no marketboard E ela já vir colorida Pra isso, existem tintas em color, digamos assim Na verdade é um removedor de tinta Então você pode usar o removedor de tinta Pra tirar essa cor que tem em cima O mesmo funciona pro glamour Ah, eu gosto dessa roupa, mas castei glamour Como eu faço pra voltar a aparência que ela tinha antes? Tem o glamour Dispeller Que é um cristalzinho preto Todas as roupas podem se tornar coloríveis? Não Roupas de Dungeons não são coloríveis Nem nunca vão ser, eu acho Infelizmente Mas roupas de moeda Lore Poetic Qual era aquelas antigas? Mythology Eram roupas que você podia dar upgrade Então tipo, era level 50 Aí você dava upgrade e ela ficava level 90 E aí você poderia colorir elas Então normalmente todas as roupas compradas por moedas da época Futuramente elas podem ser coloridas Então não se preocupem Vocês têm uma esperança ainda Posso vender o item depois de castar glamour? Não E nem pode passar pra ninguém Uma vez que você casta glamour Por mais que você não tenha usado aquela roupa em batalha Ou que ativa o spirit bound da roupa No momento que você casta glamour Você consegue 1% do spirit bound da roupa Então aquela roupa fica vinculada ao seu personagem E você não pode vender O máximo que você pode fazer é... Desintegrar ela Se você tiver aquela classe de craft Você pode descartar ela Ou se for um item de dungeon Você pode entregar pra sua gran company Essas são as principais dúvidas que eu recebi Sobre glamour Se você ficou com alguma dúvida É só você deixar aqui nos comentários Hoje mais cedo, se você não viu Teve um vídeo sobre o Ceremony of Eternal Bound Que são os casamentos aqui no Final Fantasy XIV E aproveitando que eu tô falando de glamour Se você viu esse cristal Essa Soul Crystal de Warrior Que eu tô usando nesse vídeo Eu tava usando no outro também Em breve vai ter disponível pra você encomendar Soul Crystals lá na página do Facebook Lá na nossa lojinha que é a Moogle Shop Tem várias coisas que eu mesmo é grafito Que normalmente são peluças e etc Mas eu comecei o projeto da Soul Crystal Com a ajuda de alguns amigos que fizeram pré-venda Então tem essa Por enquanto né De amostra pra galera ver Um pouco do meu trabalho Que é a do Warrior Tem do Dark Knight Do Astrologia Do Summoner E do Bardo Não sei onde foi parar Aqui E do Bardo Infelizmente não dá pra ver muito bem Pelo vídeo Mas lá na página Eles já estão disponíveis Pra vocês verem um pouquinho Cada um vai custar 15 reais E todo o dinheiro né Ajuda um pouco o canal A dar uns improves Na No tudo Então se você gostou Deixa seu joinha Compartilha esses vídeos Todos do canal Com o Snoob e tudo Meu computador deu a louca Se inscreve no canal pra mais Torne-se um Moogle você também E Aperta aquele sininho né Pra vocês receberem as notificações Além disso tem a página do Facebook Onde eu aviso todos os novos vídeos Todos os restos das Redes sociais estão na descrição É cansativo ficar né Lembrando isso todo vídeo Mas é necessário Desculpa Eu também fico cansada Aqui na descrição Tem toda e qualquer pergunta Que me enviaram Que eu achei importante E que eu não falei aqui no vídeo Então Se esse vídeo Já tem alguns meses Que eu já upei Provavelmente Talvez tem algumas perguntas Na descrição Que foram as Perguntas mais importantes Que me mandaram pelos comentários E é isso Beijinhos Tchau tchau